Música Palio Armazém 74 AJ Rogério Oliveira Música Na 17 ela sabe que o bagulho é do mal Lá no 12 ela sabe que o bagulho é do mal Toma 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 pau Nós de catuca gosta mesmo fode e fode igual não tem Nós de catuca gosta mesmo fode e fode igual não tem Que te come, porra, é o DJ Stain Que te come, porra, é o DJ Stain Que te come, porra, é o DJ Stain Esse é o DJ Stain, pra você pra uma puta ria A puta ria é modelada, ela se envolve nas pernas Palio Armazém 74 Da EJ, Rogério Oliveira Toma, toma por piranha, fica se pode posicionar Toma, toma por piranha, fica se pode posicionar Toma, toma por piranha, fica é pau Então toma, toma por piranha, fica é pau Então toma, toma por piranha E a 17 ela sabe que o bagulho é do mal Lá no 2 ela sabe que o bagulho é do mal Toma, 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 toma pau Toma, 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 toma pau Toma, 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 toma pau Toma, 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 Obrigado.